Bom dia meu povo! Bom dia meus amigos! Bom dia minhas amigas! Opa! Inscritos e visitantes aí no meu canal, hein? O canal do Zé Carlinho! Tá bom gente? Eu gostaria aqui de estar mandando um salve aí, tá bom pessoal? Um abraço! Muito apertado! Mandando aquele recu-reco na costela! É! Como diz na gíria do Pestiz, hein? Mandar um recu-reco na costela, um chutaço na panela! Todo mundo aí, tá bom? Que tá aí acompanhando o meu canal! Eu gostaria muito de pedir pra você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva aí e ative o sino pra receber minhas notificações, tá bom pessoal? É isso aí! Pessoal! É você que tá chegando agora, né? Nesse canal meu a gente... A gente gosta muito de mostrar as belezas naturais pra onde a gente passa, tá? Isso é fato! A gente gosta muito de interagir também a respeito de segurança no trânsito! Isso é fato! Então eu gostaria muito de pedir pra você, agora nós estamos aqui, frente a frente Você que tá aí me observando Sempre que você estiver dirigindo, pessoal Procurar nunca, 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 tá? Mexer em celular O meu celular fica aqui no suporte A gente procura não mexer, tá bom? E se precisar mesmo a gente tem que parar, né? Primeira coisa que você vai No caminhão, por exemplo Estamos falando de caminhão, né? E caminhão de hoje, caminhão eletrônico, né? Porque esse caminhão aqui não é um caminhão novo mais Já é um caminhão velho É, esse é um caminhão 2011 É um Volkswagen 850, motor Cummins Motor Cummins, muito bom, por sinal E ele tá com 348 mil quilômetros rodado 348 mil Desses 348 mil, eu posso dizer pra vocês que 320 Foi eu que rodei, tá? Foi eu que rodei E a gente sempre tem que andar com muita cautela Ok? Sempre tem que andar com muita cautela Porque Nesses 320 mil quilômetros A longe de freio dianteira desse caminhão Eu troquei agora Tá com 348 mil Eu troquei com 346 mil 346 mil, tá? Então É, é muito jeito de trabalhar Tá bom? Ele tem um freio motor muito bom Então Pra descer serra Temos que descer na marcha Temos que descer do jeito que manda o figurino Beleza Então você chega e vai dar uma partida no caminhão desse, pessoal Vai dar uma partida no caminhão Você liga a chave Não pode pisar no acelerador Sabe por quê? Porque o sistema eletrônico não deixa o caminhão acelerar É tudo eletrônico, né? Então o sistema não deixa o caminhão acelerar Enquanto as luzes de advertência no painel estiverem acesas Ou seja, a luz do óleo, né? Luz de bateria A luz de pressão do óleo Estiver acesa, ele não acelera Então não adianta nada você acelerar pra ele pegar Se você der partida nele com o pé acelerando Ele pega na marcha lenta A hora que ele apaga a luz do óleo e a luz da bateria Aí ele vai dar aquele aceleradão de uma vez Porque aí ele vai reconhecer que tá acelerado Aí ele vai mandar tudo de uma vez O módulo, tá? Então não pode acelerar Então você tem que ligar a chave Esperar ele fazer a leitura dos instrumentos Fazer a leitura Apagou a luz da injeção eletrônica E apagou a outra luz Olha aí Nós estamos numa Não sei se eu vou fazer uma conta passando aqui agora Escolar cheio de criança Passando na curva Não, não vou nem falar da onde que é essa conta Tá? Escolar cheio de criança Ultrapassando na curva com faixa contida O que que é isso, viu? Tá bom, gente? Então você tem que É... Dar partida nele de boa Beleza Aí ele pegou na marcha lenta Não tem necessidade de ficar aquecendo Pra... Pra você andar Não tem necessidade Liberou o ar do freio Do caminhão andar? Beleza Saia Vai andando nas primeiras marchas Devagar Sem apertar Tá bom? Sem apertar Até pegar um aquecimento É a mesma coisa que um atleta Tá bom? É a mesma coisa que um atleta Você sai cedo O atleta vai correr Fazer uma corrida Né? O que que ele faz primeiro? Ele se aquece Qualquer atividade Vai jogar um futebol Ele se aquece Vai jogar um tênis Ele se aquece Tudo ele se aquece primeiro Pra depois ele se moldar no seu corpo Naquela atividade que vai exercer Tá bom? Então ele... Aí que acontece Ele vai... Então a mesma coisa é o caminhão Você deu partida cedo nele Saiu Belezinha Colocou o cinto de segurança Que vai andando Anda de primeira Segunda Segunda Terceira Sem acelerar Ali na faixa Bem extra econômica mesmo Tá bom? Baixa rotação Antes de 2, 3, 4 km Até você ver que a água do radiador Atingiu uma temperatura de serviço Aí automaticamente Você já aqueceu os pneus Você já aqueceu os rolamentos Você já aqueceu o motor Você já aqueceu o seu caminhão Aí sim Você pode acelerar E usando as marchas Divididas do possível Dentro da norma Tá bom? Então é isso gente Gostaria muito de agradecer você Só falando uma coisa né Eu lembro quando eu tinha os 13 Que era pneu 900 por 20 De pneu com câmara A gente dormia no posto Os mais antigos sabem disso Você dormia no posto Aí você Dormia Saia cedo Começava andar com o pneu O pneu começava a dar soco Andava soco Parecia que o pneu ficava Meio quadrado Naquele lugar Que ele pôs a noite toda Então na medida Que você ia caminhando Aquecia o pneu Aqui não moldava Aí sim Rodava uma belezinha redonda Então é isso que tem que fazer Tem que aquecer Primeiro Tudo, tudo, tudo Que aí depois Você tá com o conjunto Totalmente aquecido Pronto para o trabalho Ok pessoal? Então é isso aí Tudo bom de belo Que Deus abençoe Eu vou virar a câmera ali pra frente Um pouquinho Tá bom? A gente Termina o vídeo É isso aí Tudo de bom de belo Nós estamos aqui Chegando na cidade de Caponte E você Faça isso então Aqueça bem o seu veículo Antes de sair Dê partida com carinho Trabalhe com carinho Com ele Porque é uma máquina Máquina também quer Ser tratada com carinho Porque ela te corresponde Tá? Se você tratar com desafeto Com tranco Com brutalidade De qualquer jeito Ela vai te responder também Quebrando A hora que você não pode Ficar quebrado Numa beira de estrada Tá bom meu povo? É isso aí Tudo de bom de belo E mais uma vez Eu quero pedir pra você Você que não é inscrito Se inscreva aí no canal Ative o sino aí Pra receber as minhas notificações Ok? E não esqueça De deixar o seu like Aí pra mim Tá bom? Não se esqueça De deixar o like pra gente Porque é muito importante E isso fortalece Você que se inscreveu Agora há poucos dias O pessoal da Eletro Tá aí ó Fazendo Hoje é facinho De ficar forte Antigamente os buracos Abriam tudo na cavadeira Hoje tem uma rosca sem fim Ali Um trado né Põe na bela do muco Do caminhão lá Só desce e vira Uma rosca sem fim Faz o buraco E vai puxando a terra Pra fora É prático É bom Não Mas tem que facilitar mesmo Ok pessoal? Obrigado hein Tudo de bom de belo Obrigado por terem vindo comigo Tudo de bom de belo Que Deus abençoe A todos vocês Que Deus abençoe muito E peço que você volte Compartilhe meus vídeos Por aí Compartilhe os vídeos Direitinho aí Nas suas redes sociais E volte sempre Volte sempre Porque aqui nós teremos Sempre teremos Conteúdos Ok meu povo? Nós vamos parar ali agora Pra fazer um abastecimento E aí depois vai ficar Aos contentos Tá joia gente? Obrigado mesmo de coração Me perdoe alguma coisa Créias Oliveira Mais um abraço pra você meu amigo Você que é aqui do Caconde Tô chegando aqui No posto super nova Tá bom? Créias Oliveira Um forte abraço Tudo de bom de belo Que Deus abençoe Pessoal Então nós vamos Ancorar aqui agora Tudo de bom de belo E o dia que você estiver assistindo Esse vídeo Seja um dia Abençoado